Olá, agora vamos ver referência de trabalhos apresentados em eventos. Segundo a norma, os trabalhos apresentados em eventos a que se referem são seminários, congressos, simpósios, anais de congresso, mostra, etc. A entrada de um trabalho apresentado em evento é parecida com a de um artigo. Entra pelo autor, título do artigo, aí vem a expressão IN, seguido do nome do evento por extenso e em caixa alta, seguido do seu número de ocorrência quando houver. Depois o ano e local da realização do evento, depois título do documento abreviado e com destaque tipográfico, seguido dos dados de local, editora e data de publicação. Quando necessário, acrescenta-se elementos complementares para melhor identificar o material. Exemplo. Aqui eu mostro um exemplo de um artigo, arte de ressignificada, Thais Gomes, que foi apresentado na mostra Estadual de Educação Permanente em Saúde. Então, vocês podem ver, vem o nome do autor, o título e subtítulo, não vem com destaque no título, a expressão IN em itálico, o nome do evento em caixa alta, mostra Estadual de Educação Permanente em Saúde, a primeira, o número 1, a primeira mostra, o ano e o local de realização do evento. Aí vem o título, mostra, deveria repetir o nome do título, da mostra Estadual, mas convém apenas colocar o primeiro e dar um destaque tipográfico seguido de reticências entre cochetes. E aí, o local, Palmas, Tocantins, dois pontos, CES, Secretaria Estadual de Saúde, entra como editor do evento, o ano 2019. Aí vem alguns elementos complementares, o tema e o eixo temático do evento, do alfabeto de trabalho, mais a página inicial e final da apresentação desse trabalho. E quando nós vamos fazer referência do evento no todo, eu vou trazer aqui, não muda muito de um archivo estar apresentado no evento. Eu vou trazer aqui o mesmo exemplo desse archivo da Thaese. E para, se eu quiser fazer referência apenas da mostra no todo, basta eu fazer isso aqui. Pegar esses dados, o nome da mostra, com a numeração, o ano e local de realização, depois o título e a imprenta, no local de editor e data. Ficaria desta forma. E aí, o nome da Thaese.